Estou muito bem, mas eu sempre tenho medo de recaídas, né? Sim. Hoje eu me sinto muito bem, eu sei identificar hoje que às vezes eu tenho os meus momentos tristes, mas que não duram, são passageiros, né? É a esperança que a gente tem que alimentar no nosso coração de que aquilo é passageiro, de que não vai durar, mas assim, eu hoje me sinto bem, sim. Eu não senti ainda nada parecido com aquilo que eu senti naquela época que eu mencionei aqui para vocês. O senhor foi muito criticado nessa época da depressão, dizendo assim, isso é besteira, isso é falta de Deus. Um padre está com depressão é porque não reza, é porque é isso, é porque é aquilo. Não, eu encontrei muito carinho. Sério? Muito carinho, muitas pessoas nesse momento se mostraram solícitas, né? Pessoas próximas a mim, então eu me senti amado, me senti cuidado nesse momento. Para quem está assistindo a gente, padre... O quê? Ah, tá. O padre está tomando café Santa Clara, três horas, feito agora, padre. Uma delícia, viu? Muito bom, muito bom mesmo. Agradecer aqui o café Santa Clara, viu? Que coisa boa. Ô, padre, para quem está assistindo que já passou por uma depressão ou algo parecido, o que é que o senhor mais fez que ajudou, além de ir na psicóloga? É um tripé, um tripé, né? Eu acredito nisso. É a psicologia, a terapia, a medicação e Deus, principalmente Deus, né? Eu acho que a fé, ela produz no coração do ser humano a esperança. Diante de uma tragédia, Guto, por exemplo, diante da morte, eu vou colocar uma evidência que talvez seja a pior das dores que a gente pode sentir quando a gente já não tem a presença de alguém que a gente ama. O ser humano, diante da morte, ele tem direito a tudo. Ele tem direito ao desespero, ao sofrimento, a chorar. Ele tem direito a tudo isso, parte do luto, que é necessário até. A gente só não pode perder a esperança. A partir do momento que a gente perde a esperança, a gente deixa de acreditar que algo possa acontecer, que algo que ainda vai chegar na nossa vida irá se concretizar de verdade, né? As pessoas que passam por isso, às vezes, elas têm a esperança eliminada delas. Elas não conseguem ter esperança. É por isso que a gente vê tantos casos de suicídio, né? Porque as pessoas deixaram de ter esperança. Então, é uma forma, sim, que elas têm naquele momento de aliviar a dor. Eu não tenho mais nada a fazer nessa vida. Eu não tenho por que estar aqui. A minha vida, ela não presta, não vale nada. Eu não tenho motivo mais para viver. Então, a gente vai se enchendo dessas coisas. Porque perdeu a esperança de a gente acreditar que a nossa vida é dom, que a nossa vida, ela é dádiva de Deus e que a gente precisa entender que o melhor ainda vem, que o novo, que o sol vai nascer mais uma vez na nossa vida, né? E quando eu entendi isso, quando eu percebi que eu precisava de ajuda, que daquele jeito eu não podia continuar, eu comecei a retomar essa esperança. Eu comecei a enxergar que a minha vida não se encerrava ali. Eu nunca pensei em suicídio. Nunca foi uma pauta na minha vida. Mas eu sei que muitas pessoas pensam isso, né? É recuperar a esperança. A gente sofre, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, vai ser dias ruins, mas o melhor ainda vai vir. Essa bênção de Deus, a graça. Então, chega um momento que você acorda e as cores vão ficando mais nítidas, o sol brilha de forma mais intensa, você vai recuperando o sorriso.